Olá galera, acabei de vir dos Correios para receber os pedidos que eu fiz esses pedidos que eu fiz foi diretamente da China eu fiz a compra no aplicativo da Wish só para verificar se esses produtos eles entregam em qualquer lugar do planeta então ok, para comprovar para vocês que eles fazem isso porque no local onde eu moro, na região onde eu moro é uma região muito isolada, é aqui no interior do Amazonas é bem distante, num município chamado Alvarães e aí eu estava aqui abrindo meus pacotes e resolvi compartilhar com vocês para vocês verificarem aí, para quem tem dúvida que faz compra pela internet e esse aqui só para comprovar que veio do outro lado do mundo eu recebi hoje e aqui nós vamos verificar o que tem então eu venho dentro desse pacote aqui esse pacote veio todos esses 4 itens, nós vamos abrir aqui e eu já tinha aberto outro antes, outro pacote no outro pacote eu tinha feito outra compra e aí eu comprei alguns itens então esse aqui ó, por exemplo esse item aqui é para corrigir coluna, para quem tem problema na coluna eu fiz um pedido desse para fazer um teste e recebi esse produto, um produto de ótima qualidade, gostei do produto também fiz a compra desse outro produto aqui ó produto de boa qualidade, gostei desse produto aqui produto para pessoas aí que pretendem perder gordura hoje estão com esse intuito, eu comprei esse aqui com essa finalidade tentar queimar a caloria e aí o produto foi, chegou aqui, um produto intacto um produto de boa qualidade comprei também essa outra jaquetinha aqui que é uma jaqueta para comprimir todas essas peças aqui é para tentar, é para diminuir o tamanho do, na cintura por exemplo, né diminuir alguns números aí olha só essa outra peça que veio foram 4 peças que veio nesse outro pacote e um produto de ótima qualidade então esses produtos aqui que são semelhantes àquelas que você encontra na Polishop se você já tentou comprar um produto na Polishop uma jaqueta dessa, por exemplo, na Polishop você não vai comprar uma camiseta dessa aqui por menos de 160 reais é o que nós temos lá por menos de 160 reais e esses 4 itens que eu comprei esses 4 aqui ó saiu 2 jaquetas, essa camisa e esse outro saiu por menos de 150 reais então pronto, foi o que veio nesse pacote é um pacote bem grande eu já tinha aberto o dinheiro disso aqui resolvi compartilhar ele com vocês para comprovar que esses produtos que estão lá na Wish se você já viu algum anúncio da Wish eles entregam em qualquer lugar desse nosso planeta e aí vamos abrir esses 2 pacotes aqui vamos ver o que veio em cada um deles vocês veem que está tudo lacradinho veio tudo certinho, já verifiquei não veio nenhuma avaria por exemplo, amassada eu não sei se está quebrado mas vamos abrir esses 2 pacotes aqui para verificar o que tem dentro deles e dentro desses pacotes dentro desses, um desses itens aqui entre um deles eu só paguei o frete em média 3 ou 5 reais não estou lembrado qual frete que eu paguei mas ele estava lá grátis só era pegar e pagar o frete deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês pronto, eu já cortei aqui olha só o que vem nesse pacote esse item aqui estava de graça lá eu só paguei o frete um óculosinho óculosinho de sol gostei do produto e aqui no outro estou só com uma mão gente também um óculosinho um óculos de sol então era isso que eu tinha para mostrar para vocês se vocês gostaram do vídeo dá uma curtida aí compartilha para que mais gente venha ver e comprove que você comprando fazendo as compras diretamente da China eles vão entregar em qualquer lugar desse nosso planeta então eu moro numa região bem distante e mesmo assim entregaram e o tempo de espera foi razoável menos de 3 meses eu recebi esses produtos aqui que veio direto da China é isso aí